Então, nós chamaremos agora aqui, para fazer sua apresentação, o presidente da CISCO aqui no Brasil, Pedro Ripper. Pedro, por favor. Bem, já estamos na parte da tarde, então, boa tarde a todos. É muito bom ter essa oportunidade, nesses próximos 15 minutos, fazer algumas provocações. Acho que o Telebrasil, dada a nossa heterogeneidade, e conforme a gente tem até debatido, a gente está com mais representatividade, não só na indústria de telecom, mas a gente começa a expandir para conteúdo e mídia, eu acho que talvez seja uma boa oportunidade de debater alguns pontos. Eu, basicamente, ia comentar duas coisas. Um é recordar e viver, nesse caso, a gente fez algumas provocações nesse mesmo lugar, nesse mesmo quase que dia, há um ano atrás, sobre o tema de universalizar a banda larga. Por incrível que pareça, e nessa época ainda não era consenso, que universalizar a banda larga era uma prioridade para o país, e muita coisa aconteceu nesse ano, e eu acho que vale em alguns minutos só recapitular onde a gente está em relação a isso. E o segundo tema, muito mais a ver, propriamente dito, com o painel, mas tem uma correlação forte com o primeiro, que são os serviços digitais propriamente ditos, e uma provocação do que eu estou chamando a base da pirâmide, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca no Brasil, e ainda sub-explorada. Então, em relação ao primeiro tema, eu capturei exatamente o slide que a gente apresentou mais ou menos um ano atrás. Um ano atrás, a gente discutiu de criar uma visão, e dessa visão, criar planos de ação, entendendo um pouquinho qual o desafio de universalizar a banda larga. Então, o primeiro passo para trás, por que universalizar a banda larga, e a premissa, e a nossa crença, era que a banda larga é a nova infraestrutura do país. Ou seja, enquanto a nossa economia ainda é baseada em commodities, tem outras infraestruturas, talvez até mais importantes, estradas, energias, portos, mas conforme a economia do nosso país, a médio prazo, ela amadurece e muda, você vai ter uma infraestrutura talvez mais relevante do que todas as demais, e a banda larga vai ser, na nossa visão, e é junto com a Rede PIA, a interface única, que todos esses serviços novos de conteúdos audiovisuais, de uma maneira ou de outra, mesmo que leve 10 ou 15 anos, vão por essa infraestrutura. E o Brasil ter essa infraestrutura de forma competitiva é absolutamente crítico para a nossa competitividade quanto país. E na época, a gente fez um estudo, onde a gente fez uma metáfora, que um chamado backhaul, que seria um termo técnico, seria uma metáfora para as estradas, em termos de, vamos usar a metáfora do meio de transporte. O Brasil tinha um problema de estradas, ou seja, quase 4 mil municípios do nosso país não tinham as estradas. Não vou me delongar muito, mas vocês acompanharam de maneira muito presente e ativa, vários de vocês, inclusive, participando da construção dessa mudança, e muito recentemente, alguns meses atrás, saiu a mudança da obrigação dos PCTs em troca da construção dos backhauls. Então, eu acho que é uma fantástica vitória para o nosso país, e a gente começa agora a ter outros desafios, mas esse desafio, obviamente, fora a implementação, a gente poderia considerar como um desafio vencido, ou seja, uma vez implementado esse projeto, a gente teria estradas, usando essa metáfora mais uma vez, para os 5.593 municípios do Brasil, que, eu diria que poucos países do porte continental do Brasil poderiam dizer o mesmo. Então, isso é uma grande vitória. O desafio que a gente vê para frente nessa universalização, de maneira talvez simplista, mas não tão simplificada assim, seria a questão da última milha, ou seja, se eu vou ter vários municípios novos sendo conectados a essas estradas, a gente teria que criar as ruas, e eu acho que modelos alternativos de última milha para municípios de renda mais baixa e menores vão ser cabíveis nesse caso, talvez os modelos que a gente tem em grandes concentrações urbanas não sejam os melhores, então tem um desafio a ser discutido, acho que o TeleBrasil é um bom fórum para o tal. E também a questão de preços, ou seja, se falou muito de carga tributária, mas também tem o tema da competição, 3G eu acho que vai ter um impacto disruptivo, em muitos sentidos, acho que sim vai competir com banda larga em algumas situações, o IMAX eventualmente no futuro próximo, então eu acho que tem uma outra dinâmica também ligada à última milha, que passa a ser prioritária a gente passando esse lado da banda larga. Então, tendo esse plano de fundo, ou seja, um Brasil em um futuro muito próximo, com muito mais capilaridade da banda larga, a gente poderia dizer que a gente começa a ter essa infraestrutura de maneira disponível, não só para as principais cidades e metrópoles, mas também para as áreas mais remotas do Brasil. E com isso vem a segunda provocação, e eu acho que talvez seja a maior oportunidade latente que a gente tem na indústria de tique e conteúdos do Brasil. De uns 4, 5 anos para cá, um tema vem gerando mais atenção em várias indústrias, inclusive de tique, a nossa indústria de TI e comunicações até teve um papel muito importante no advento do pré-pago. Mas a oportunidade que eu estou chamando aqui é o que se cunhou do termo de BOP, the base of the pyramids, ou em português, claro, a base da pirâmide. Ou seja, hoje tem um percentual imenso da população mundial que hoje vive abaixo, vamos dizer assim, da receita de 5 dólares por dia. Essa pirâmide meio invertida aqui representa o que a gente chama de BOP 3 mil, são pessoas que vivem, ou total de renda de pessoas que vivem abaixo de 3 mil dólares por ano, equivalente depois a 2 mil e 500 dólares, e subsequentemente. E esse montante de dinheiro hoje é na casa de 5 trilhões de dólares. Existia um preconceito, na maioria das empresas capitalistas e privadas, e que qualquer iniciativa nessa base da pirâmide, normalmente estava associada a uma atividade assistencialista ou algum subsídio governamental. E de uns 4, 5 anos para cá, várias empresas, em setores os mais variados possíveis, têm feito não só modelos de negócios extremamente bem-sucedidos, mas muitas vezes mais rentáveis do que talvez os ditos modelos de negócios tradicionais. Bancos que criaram modelos de microfinanciamento nos últimos 5, 6 anos conseguiram rentabilidade melhores do que os grandes bancos. A própria indústria de telecom na área móvel, o advento do pré-pago, conseguiu realmente penetrar boa parte dessa pirâmide, mas eu diria que a gente está meramente arranhando a superfície do que pode ser esse mercado. Um quadrinho azul pequenininho que tem ali, na verdade, é o percentual de ICT, ou seja, de TI e comunicações, desse gasto total desses 5 trilhões. Não parece muito, mas o dado interessante é que aquele quadradinho azul, ele está crescendo a 8 vezes a taxa de todos os demais quadrados. Ou seja, muito em breve, o percentual de gasto desses 5 trilhões associados à nossa indústria vai ser bastante relevante. E o que a gente tem visto é que não só o mercado é gigantesco, como a gente começa a ter indicações muito concretas de empresas que estão sendo muito bem sucedidas, e os modelos são interessantes, que são modelos de negócios completamente novos. Ou seja, a tendência no nosso setor de alta tecnologia é tipicamente o que a gente chama no Brasil de tropicalizar modelos bem sucedidos em países desenvolvidos. Para essa base da pirâmide isso não vai funcionar. Nesse caso, a gente vai ter que liderar esse processo. Países como China, Índia, espero o Brasil, tem uma oportunidade ímpar de se criar os novos modelos de negócios, que muitas vezes não vão ser adaptações aos modelos existentes. E de novo, a gente começa a ver exemplos concretos que fortalecem essa crença. O último ponto é que a banda larga e os serviços digitais, que eu vou dar alguns exemplos aqui, eles passam a ser não só uma oportunidade em si, mas eles passam a ser também viabilizadores de serviços que estão nas outras caixinhas ali. Ou seja, eu vou falar um pouco de saúde, por exemplo, como é que a indústria de TI e comunicações está começando a desenvolver novas possibilidades na área de saúde, educação e outras mais. Então, é quase que um papel duplo, a oportunidade em si de vender serviços de TIC, de uma maneira muito mais rentável, talvez, até do que o que a gente vende hoje para a classe A e B, mas também de ter um papel de viabilizar outros desses segmentos. Então, eu peguei três exemplos, obviamente a lista poderia ser o quão extensa a gente gostaria, mas eu acho que eles servem para ilustrar um pouco o que está por vir e com um pouco de criatividade e um pensar diferente, se é possível. Para quem acompanha Economist, teve um artigo que me chamou bastante atenção há umas duas semanas atrás, de uma empresa que está criando um microscópio, que em escala hoje deve custar em breve, na casa de 70 dólares, que se adapta a um telefone celular com câmera digital. E com a qualidade desse microscópio e da câmera digital hoje existentes na maioria dos celulares, em cima de uma rede 3G, você consegue fazer transmissão de fotografias no nível celular, onde uma série de diagnósticos, que eram praticamente inviáveis de serem feitos, sem um laboratório presencial numa pequena cidade, serem feitos remotamente. Então, simplesmente um pensar diferente, juntando três tecnologias, duas existentes em escala de maneira bem acessível e um pensar de um outro ângulo, está se criando uma pequena revolução no setor de diagnóstico. E, de novo, isso é o tipo da oportunidade de negócio que só é possível, dado, vamos dizer, toda essa convergência e essa infraestrutura de banda larga. Sem uma capilaridade de banda larga, ou seja, 3G ou a tecnologia que for, esse modelo não seria viável. E esse é um exemplo, ou seja, é muito prematuro dizer ainda quais são os modelos de negócios que vão sair disso, mas eu acho que não precisa ter uma imaginação muito fértil para ver que combinações como essas podem efetivamente mudar algumas dinâmicas e negócios extremamente rentáveis podem aparecer. Então, de novo, o Brasil é um ambiente onde a gente tem uma classe média que não representa mais do que 20% do nosso PIB, muito baixo ainda, e cabe um pouco à nossa indústria pensar nesses modelos. Isso melhoraria não só a rentabilidade da maioria das empresas do nosso setor, mas como teria um impacto muito forte no país como um todo. Esse seria um exemplo. Um outro exemplo tem a ver com um das outras características dessa base da pirâmide, que tem a ver com o conceito de elasticidade e escala. Ou seja, você tem muitas pessoas com a receita disponível baixa, então escala é absolutamente fundamental. E elasticidade de preço também, ou seja, você está assumindo que se você consegue baixar o preço em um determinado momento, a tua escala aumentaria muito. Então, peguei alguns exemplos. Existe uma operadora chamada Smart na Filipinas, que seja talvez uma das primeiras operadoras que a gente chama de operadoras BOP. Ela não era a primeira operadora e ela resolveu fazer todas as ofertas segmentadas para a classe de baixa renda. E os números são quase que gritantes, e não vou tentar, obviamente, comparar Filipinas e Brasil, que são países absolutamente diferentes, mas o exemplo vale. Hoje, 50% da receita da Smart vem de serviços de dados. Isso é mais alto do que Japão e Coreia, que foram precursores de tecnologias como 3G e 4G. E 70% de EBITDA, que para quem está na indústria, o João conhece bem o quanto que ele batalha por cada ponto de EBITDA aqui no Brasil, é uma batalha dura. 70% é um número quase inimaginável. De novo, eu não estou querendo traçar um paralelo direto, que ela executa melhor do que a gente, mas o ponto é, existem modelos alternativos, como foi o caso do desenvolvido pela Smart, onde ela tratando só a base da pirâmide, ela não pega o público de potencial mais alto nas Filipinas, ela criou um modelo completamente distinto. O gráfico ali, ele não dá para ler bem, mas eu marquei basicamente duas caixinhas vermelhas. A que está na esquerda é justamente as Filipinas e a Smart, e o Brasil é o que está lá na direita. Isso é no que diz respeito ao percentual da receita total de operadoras móveis vindo de serviços de dados. O Brasil, nesse dado, de Q4, de 0,7, estava na casa de 8,5%, enquanto nas Filipinas estava em 51%. Então, acho que, de novo, é um pensar diferente. Um outro, a China Mobile fez algumas experiências também em elasticidade de preço de SMS. E os números, obviamente, como a maioria dos números da China, são sempre bastante impressionantes. Meio trilhão de SMS é um número aproximado, circulou só em uma das operadoras, no caso a maior, da China, em 2007. E o que dá mais ou menos algo como 1.300 SMS por usuário da China Mobile por ano. A receita da China Mobile associada só a SMS é maior que toda receita, é quase o dobro da receita de todas as operadoras europeias de SMS que operaram no mesmo ano. A diferença aqui, mais uma vez, não vou dizer que meramente o preço, mas eles, obviamente, testaram muito a elasticidade e viram que, em um determinado valor, a demanda explodiu. E, de novo, a contribuição de SMS foi na casa de 16,8 bilhões de dólares no ano passado. No Brasil, também, eu acho que a gente já tem várias incursões. Eu peguei alguns exemplos aqui. A Oi, eu acho que foi bem precursora em fazer recarregamento de microcrédito. Você pode, hoje, num jornaleiro, recarregar um cartão com menos de um real, que, na época que foi implementado isso, era bastante inovador. A NET também, eu acho que foi bastante criativa em reconhecer que o Tripleplay, apesar de tipicamente ser associado com IPTV e tecnologias extremamente sofisticadas, tinha um espaço bastante promissor para a classe C. A Claro, com o lançamento de 3G e o potencial lançamento de um 3G pré-pago, pode fazer uma de ruptura de mercado. Ou seja, esse pensar já existe. Aqui é mais uma provocação que o Brasil poderia ser, não mais um importador de modelos de negócios, mas a gente teria todas as condições para ser um exportador de modelos de negócios. O último tem a ver com uma área que, talvez, a gente aqui em Telecom não esteja tão atento. E ela, tipicamente, também não está associada à base da pirâmide, mas, no fundo, tem bastante a ver. O modelo do PC e a indústria de software, ela está sendo transformada radicalmente. Mais uma vez, como pano de fundo, você tem o mundo de IP e o mundo de banda larga. Eu mencionei alguns nomes aqui, eu fiz uma experiência. No último mês, eu me coloquei como cobaia de uma tentativa de passar um mês sem usar nenhum software que reside no meu desktop, para ver o quão factível e viável era isso no meu dia a dia, o quão produtivo seria ou não. Então, obviamente, ainda teve alguns percalços que aconteceram, mas me surpreendi positivamente como eu senti pouca falta das aplicações que moravam dentro do meu desktop. Algumas delas agora já fazem parte do meu dia a dia, aposentei algumas outras e me serviu para ter um pouco de percepção que a indústria de software, como a gente conhece, baseada em um modelo tradicional de licenciamento, onde você instala um programa no teu computador, esse modelo está fadado a mudar, que é o que eu batizei, ou melhor, plageia a siglazinha que chama de software como serviço, ou software as a service, e essa palavrinha da moda, web 2.0. O ponto é, querendo ou não, a indústria de software está mudando. Somado a isso, uma outra tendência é o Nicolas Negroponte fez uma provocação N anos atrás de um computador para cada criança. Independente do sucesso ou não dessa iniciativa, o interessante é que se olhar três anos depois, a indústria que na época tinha notebooks na casa de 1.500 dólares, hoje praticamente em 2008, todos os principais fabricantes ou lançaram, ou estão no processo de lançar, notebooks entre 150 e 400 dólares, extremamente sofisticados, totalmente otimizados para acesso à web, vários deles inclusive com 3G nativo. Então a barreira entre o que é um celular e um PC está mudando e o modelo de software também. E aí a provocação em cima dessas duas tendências e que, apesar de tipicamente elas serem associadas ao topo da pirâmide, muitas empresas estão começando a criar modelos em cima dessas duas tendências para conseguir oferecer serviço de maneira mais rentável e mais barata para a população de renda mais baixa. Então, os exemplos poderiam ser vários aqui, de novo, no mesmo intuito de usar esse fórum, é provocar discussões de o que poderia ser daqui a um ano a gente estar voltando e falar de grandes casos que no Brasil a gente criou, onde a gente conseguiu não só melhorar a rentabilidade do setor como um todo, mas dar um passo claro na inclusão digital e social do país. Então fica aqui uma pequena contribuição nessa discussão tão rica que a gente tem nesse painel e espero que no decorrer do ano a gente possa voltar e comentar um pouquinho que o Brasil está um pouco mais na liderança, talvez até mais criativo do que China e Índia em criar esses modelos. Fico por aqui e agradeço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.